Nós já protocolamos um requerimento na Câmara Municipal, deve entrar na pauta na próxima terça-feira. Essa é uma reivindicação antiga da população. A gestão anterior conseguiu atender a partir da fase 2, conseguiu também comprar um imóvel aqui no distrito, com o objetivo de oferecer à população de Água Vermelha o atendimento às crianças a partir de 4 meses de idade. Infelizmente, nós não conseguimos concluir todo o processo de reforma dessa casa, mas, como vocês observaram, há uma demanda pequena em relação ao distrito e que eu acredito que a prefeitura conseguiria atender essa demanda com um pouco de planejamento interno, de uma maneira até provisória, através ou de um imóvel locado ou no próprio imóvel onde funciona o CMI Santo Piscim hoje e talvez até no próprio centro comunitário. Já estive conversando com a atual administração nesse sentido. Espero que o distrito seja atendido, porque é uma demanda que merece essa atenção. Haja visto que o distrito distancia da sede do município, nós não temos outra escola aqui no local. É a única escola que pode oferecer um bom atendimento à população, que oferece um bom atendimento à população e que, se atendesse as crianças de 0 a 1 ano e meio de idade, que é a fase 1, que é o que nós demandamos aqui nesse momento, com certeza a água vermelha ganharia aí um serviço público de qualidade que já é oferecido nessa CMI, a partir dos 2 anos de idade. Então, é o que nós esperamos da nova administração, é o que a população aqui espera, que as mães esperam do novo prefeito, para que a gente possa ter esse atendimento, mais esse atendimento aqui no distrito. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Obrigado.